Eu quero falar de um outro sucesso aqui da Record, a minissérie José do Egito, que chega hoje a um dos seus momentos mais importantes. Os irmãos que têm inveja de José, tramam pra se livrar dele. Vamos ver o que aconteceu no último capítulo. Depois eu vou conversar aqui com esses dois grandes atores que fazem parte dessa minissérie pra saber se eles contam um pouco mais do que vai rolar hoje à noite, à sexta. No último capítulo de José do Egito, você viu que a vida de José estava por um fio. Ele vai me servir muito bem pro que eu quero fazer. Vamos, conte mais um sonho, José. Conte! Simeão, meu irmão, isso não é engraçado. E quem diz que é pra ser engraçado? O que que tá acontecendo aqui? Fica fora disso, Dinah! Esse idiota merece uma lição. Simeão, solta o José agora! Ao ver o filho triste, Jacó diz que acredita nele e conta que viu Rubem e Bila se beijando. Eles não sabem que eu os vi. Ninguém pode saber disso, filho. Mas isso é muito sério, pai. O que o senhor vai fazer? Eu não sei. Se eu tiver que confrontar o meu filho, eu terei que matá-lo pra limpar a minha honra. Lia surpreende Rubem beijando Bila e exige que ela se afaste de seu filho. Para agravar ainda mais a situação, Jacó pede que Bila durma na sua tenda. Amor de Deus, eu juro pra você... Fica quieta, sua infame! Eu estou falando com meu filho! Acha que eu não vi os dois se beijando como se quisessem devorar um ao outro? Foi só um beijo, Lia. Mãe, a culpa foi toda minha. Foi toda a minha culpa. Foi, foi. Ele me agarrou, mas isso nunca mais vai acontecer. Todo mundo tem que saber. Principalmente Jacó. Mãe, o que é isso? O que é isso? A senhora está louca? Está disposta a me perder? Acha que eu vou me calar? Que eu vou fazer de conta que não vi? Eles vão me matar! Meu pai e meus irmãos! A senhora sabe disso, minha mãe. Vai me condenar à morte? Hein? Está disposta a ter meu sangue nas suas mãos? Jacó pede que José encontre os irmãos para saber se estão cuidando bem de suas ovelhas. Enquanto isso, os rapazes acordam de uma noite de bebedeira e o rebanho foge. Então por que não nos livramos dele? Dá vontade mesmo, senhor. Eu estou falando sério! Por que não aproveitamos que estamos sozinhos com esse traidor e acabamos com ele? É isso, senhor! Ô, maluco, Simeão, que ideia é essa? Não, Ruben. Simeão está certo. Enquanto José viver, nossa vida vai ser um inferno. Não, não. Tirar a vida de nosso irmão, não. Por que não, Ruben? Porque derramar sangue do inocente só vai trazer maldição para todo mundo. Sim, eu concordo com o Ruben. Isso não está certo. O José merece uma lição, mas daí ia matá-lo. Então o que vocês sugerem? Eu não sei. Eu não sei. Temos que descobriram o jeito de fazer ele sentir muita dor. Não! Não! Somente dor é pouco. Vamos, vamos jogá-lo naquele buraco, sem tirar sua vida. Sim, uma bela lição. E ao menos não seremos assassinos. Não! Não! Deixar José vivo vai ser a nossa morte! Ele vai sair daqui correndo para contar para o nosso mal o que nós fizemos. Nem pensar ajudar! Não! É isso mesmo! José tem que morrer! Os irmãos de José querem se vingar dele. José se aproxima e seus irmãos avançam em cima dele. Eles retiram sua túnica à força. O ódio vai chegar até as últimas consequências. Não! Não! Não façam isso, meus irmãos! Não façam isso! Me soltem! Me soltem! Não! Não! Adeus, José! Nosso pai te alçou acima de todos nós. Agora você vai descer! Não! 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 Não perca hoje à noite, aqui na Tela da Record, mais um capítulo inédito desta superprodução. Você vai se emocionar com as fortes cenas de José do Egito. Pois é, a continuidade é hoje. Eu quero conversar com o Henrique Tavares e com a Marcela Barroso. Eles que fazem... São os irmãos. Ele e José na sua fase de adolescente. Ela, a irmã de José, que é a Diná. Você, logo no comecinho da minissérie, passou por uma situação muito complicada que foi o estupro. Agora, o José, quando é jogado nesse buraco, você não usou dublê para fazer isso? Ah, eu, eu, bom, boa tarde a todos, né? Eu não gosto de usar dublê, não, Ana. Jura? Vou te falar que, acho que o ápice, né, do ator, acho que é fazer essas cenas, acho que mais complicadas, as cenas de ação. Mas esse buraco é muito profundo? É um buraco grande? Como é? Bom, a gente fez a externa, ele tinha 3 metros de profundidade, aí era todo forrado com colchão. Inclusive, eu tinha pedido para o Avancino, ele falou, não, Avancino, deixa eu fazer, por favor, ele deixou. Você não ficou com medo de se machucar, não? Não, porque era tudo forrado, né? Então, era super tranquilo. Peraí, 3 metros de altura, ele falando assim, parece que está pulando meio metro aqui. 3 metros é muita coisa, você pode cair, pode quebrar um braço, você pode machucar o rosto, você é ator, você precisa do seu corpo, precisa da sua imagem. Mas a gente tinha toda uma estrutura, um aparato do pessoal de dublê, que é o do Jorge Só, tinha produção, então tinha ambulância, então tinha tudo certo. E não dava uma claustrofobia você ficar lá dentro? Não, porque eu fiquei pouco tempo, né? Na verdade, a gente fez, foram, essa sequência de cenas demorou pra, 15 dias para serem feitas. Foram uma semana, foi uma semana, foi uma semana, foi uma semana no poço, que era um poço cenográfico, que foi feito no Rec 9. Ah, um poço cenográfico. É, um poço, dentro do poço, foi feito no Rec 9. É, aquela parte inteira é cenográfico. Ô Rick, mas a minha curiosidade é o seguinte, hoje, no capítulo de hoje, o José, ele consegue sair desse buraco ou não? Sair ele consegue, né, Tia? Consegue? Ele sai porque os irmãos acabam tirando ele, mas aí depois só, 9h45 da noite, você vai poder ver. Já dei uma dica. Eu quero saber como ele vai sair, como os irmãos vão tirá-lo desse buraco tão profundo, né? É, é um buraco, ele tem, bom, o pessoal da cenografia falou, acho que ele tem 8 metros de, então eu fiz com cabo, né, tudo, a gente cai em cima de um colchão. É, porque tem uma cena ali que é nítido que você tá muito mais alto, porque eles te jogam, aí depois você aparece em queda livre. Queda livre, é, mas tudo amarrado em cabo, aí depois a computação, né, tira tudo. Quantas vezes você teve que pular lá pra fazer essa cena? Foi uma vez só ou teve outras? Bota umas 9 vezes por aí. Aí sobe, pula, sobe, vamos fazer do outro lado, sobe, pula. Ô Rick, como que foi pra você receber esse convite tão bacana, né? Você, na verdade, tá fazendo uma minissérie com esse peso aqui na Record, eu acho que é o seu papel mais importante até hoje, né? É um papel, eu digo que é o meu divisor de águas, né? Eu tenho que só agradecer a Record por ter me dado essa oportunidade, eu acho que só a Record proporciona essa oportunidade pros atores, acho que pra todo mundo. E quando eu recebi o resultado do teste, eu fiquei muito feliz, né? Imagina, foi o meu primeiro papel principal, já poder fazer uma minissérie desse porte, com esse investimento, uma minissérie que a Record tá investindo pesado, então, eu fico muito feliz. E você, Marcela, você como irmã dele na minissérie, você não ficou com remorso, não? Pois é, né? A Dinah é a única irmã que protege o Zé, que vê o quanto ele é bom, que tá lá do lado dele. E assim, ela vai sofrer bastante, mais ainda, né? Não só pelo que aconteceu com ela, agora com essa perda de Zé, ela vai sofrer bastante. Marcela, faz um convite pra todo o público que tá nos assistindo, que é muita gente mesmo, pra assistir a minissérie hoje. Olha, vocês vão se emocionar hoje, não percam, às 9h45 da noite, aqui na Record. Tem muitas emoções, muitas surpresas, eu tenho certeza que vocês vão amar. Muito obrigado, Marcela, muito obrigado ao Rick. Vocês são demais e estão de parabéns, porque tá linda a minissérie mesmo. Obrigado, é sucesso. Obrigado, obrigado ao convite, Ana, ao Brito, à Tice. Sou fã de vocês. A gente acompanha sempre. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Obrigado, sucesso. Hoje à noite estaremos ligadinhos, com certeza, na minissérie maravilhosa, às 9h45, aqui na Rede Record. Hoje à noite estaremos ligadinhos, com certeza, na minissão, com certeza, na minissão.